Infelizmente, as pessoas hoje querem respostas simples, querem respostas rápidas. Agora, por dever, Celso, de consciência, a igreja nem pode dar respostas tão simples e tão rápidas a questões que são complexas. Não pode cada hora, é um negócio. Isso não significa que a igreja tenha resposta para todas essas realidades. E aí está um outro equívoco. Às vezes as pessoas enxergam a igreja como um, vamos dizer, um armário onde existem respostas para tudo. Mas a igreja se colocou assim na história. Talvez historicamente... A igreja se colocou, eu sou o caminho, eu tenho todas as respostas, eu sei tudo, eu não sei o que lá. Mas olha, analisa, por exemplo, a igreja, sobretudo a partir do concílio Vaticano II, na década de 60, a impostação é totalmente outra. Mudou, é verdade. Ou seja, a igreja se entende em diálogo com, e o esforço que ela tem realizado é em vista desse, desse diálogo. Agora, em vista do diálogo, eu não posso barganhar valores que me forem entregues pelo Senhor. Começa agora, Quem Somos Nós, o programa para quem tem prazer em conhecer. Uma parceria Eldorado FM e Casa do Saber. Apresentação Celso Loduca. Boa noite, esse é o Quem Somos Nós, um programa da parceria Rádio Eldorado e Casa do Saber. Toda segunda, nove da noite, a gente conversa com alguém que pode nos ajudar nessa busca por quem nós somos. Nós já conversamos com pessoas do mercado, filósofos, estudiosos da mente, cientistas, aventureiros, e você pode ouvir todos eles no Território Eldorado, ou Casa do Saber, ou direto no quemsomosnos.com.br. Nesta série, nós estamos conversando com pessoas que nos entendem sobre o olhar e a prática da fé, ou a ausência dela. Eu sou Celso Loduca, e aqui comigo, e com as pessoas que vieram nos assistir, o padre católico, apostólico, romano, Maurício Miranda. Boa noite, Maurício. Boa noite, Celso. Boa noite aos ouvintes, também àqueles que estão presentes aqui no estúdio. Quem é você, padre Maurício? Eu me apresento em primeiro lugar, Celso, para depois tentar responder a sua pergunta, que é complexa, quanto bonita também é. Bem, eu sou Maurício, sou um paulistano do bairro da Lapa, nascido há 36 anos atrás. Sou padre, como você disse, católico. Pertenço a uma congregação religiosa dentro da Igreja Católica, que é a Congregação dos Salesianos de Dom Bosco. Por pertencer a essa congregação, trabalho com educação básica, educação formal e informal, e atualmente coordeno um curso de teologia, também no Alto da Lapa, onde resido. Agora, se você pergunta quem sou eu ou quem somos nós, que é o título do programa e o tema da nossa conversa, eu diria que eu sou um ser e que somos um ser informação, contextualizados, e que nos entendemos a partir das relações que estabelecemos conosco mesmos, com os outros e com a realidade que denominamos Deus. Então, para responder quem eu sou, eu posso dizer quem eu me entendo, mas você vai precisar perguntar para outras pessoas também, que comigo convivem, que comigo partilham a vida, vai precisar passar pela realidade que denominamos Deus, para que você entenda quem somos nós. Para ele, eu não consigo perguntar. Sabe que consegue, viu, Celso? Ele responde para você? Responde para nós, porque Deus habita o íntimo do coração humano e a consciência do ser humano. É ali que você o encontra. Guarda isso, eu vou voltar nisso aí. Perfeito. Quando você sabe que é Deus ou quando você sabe que é as suas neuroses que estão respondendo as suas perguntas? Tem um sininho que nem na igreja, assim, é Deus agora, agora não, agora é minha neurose. Por que você acha que Deus, então, precisou criar o universo e planetas e depois nós aqui? Eu faria, Celso, uma correção na sua pergunta, se você me permite. Fica à vontade. Deus não precisou criar nada, porque em Deus não há necessidade. Se Ele o fez, fez por uma ação livre e por amor. Quando nós falamos da realidade de Deus, nós estamos falando de uma realidade de comunhão. Ao criar, Ele deseja que a sua criatura participe do seu amor-comunhão, participe da sua vida. A criação é uma expansão da comunhão e do amor em Deus. Ele cria... Deixa eu ver se eu entendo. Pois não. Deus amou tanto e... Pumba! Saiu umas pessoas, saiu um universo. Mais ou menos assim? A criação, você pode entender como o resultado de uma ação que nós chamamos de adestra, ou seja, para fora de Deus. Você tem a vida adintra, a vida de Deus, propriamente dita, dentro de Deus, digamos assim. Quando a gente usa a linguagem humana, sempre é limitada. Mas você tem uma ação adestra, ou seja, para fora de Deus. Sem razão. O catolicismo não vê uma razão para isso acontecer, um motivo para isso acontecer. O motivo, sim. Ele o faz por amor. Amor a quem, se a gente não existia? Ele faz, veja. É interessante a sua pergunta. Não é boa? Você não tem que amar alguma coisa? E se eu não existia, então ele não me amava. É certo? Mas veja, ele é amor. E amor, Celso, gera comunhão. Deus, agora falando da vida íntima dele, é uma comunhão de pessoas. Quando você vai à igreja e você diz que se reúne em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, você não está falando em três deuses. Você está falando em três pessoas, mas está se referindo a um único Deus. Portanto, quando você fala da realidade de Deus em si mesmo, você está falando de uma comunhão de amor. Amor gera amor. Comunhão gera comunhão. Aliás, é por isso que quando você perguntou quem somos nós, eu disse que somos seres que nos entendemos a partir das relações. Porque não somos sozinhos. Nós somos a partir das relações que construímos. Eu achei bonito isso que você está falando. da gente para a gente, e talvez da gente com Deus, no caso de quem acredita em Deus. Mas ainda para mim fica um salto, e que talvez seja difícil de responder, talvez seja o salto da fé que todo mundo tem que dar, que é... Bom, então por que começar tudo isso? Se Deus é perfeito, tem toda a harmonia. Para que criar essa bagunça toda que somos nós? Na verdade, não, é fazer umas coisas erradas, que ele fala, ah, você tem que fazer direito e a gente faz errado. Mas por que você cria essa confusão na sua própria vida? Me parece um pouco estranho. A pergunta é pertinente, mas a necessidade é de uma pequena correção. A bagunça ou a desordem não é criação de Deus. Deus não cria a bagunça ou a desordem. Ele não está em tudo? Ele está em tudo, mas ele criou um ser humano dotado de um maravilhoso dom que se chama liberdade. Quando Deus nos criou, ele poderia, se assim o quisesse, nos tratar como marionetes. Para a direita, para a esquerda, para o norte e para o sul. Mas por que nos ama? Nos fez livres. E é pelo uso da liberdade que nós tocamos o assunto do mal. Isso é uma pergunta muito interessante, porque não são poucas as pessoas que nos perguntam justamente isso. Se Deus é bom, por que existe o mal no mundo? Por que tanta desordem? Por que tanta morte? Por que tanto... Mas tem Satanás também, não tem? Tem, tem. O inferno, não é isso? Tem, tem, tem. Do anjo decaído. Exato. Isso também é do dogma católico. Não estou fazendo bagunça, né? Sim, faz parte da doutrina católica. Então, o mal era um anjo do bem que resolveu enfrentar Deus. É essa a história, não é? Mas mesmo quando você toca no problema do mal personificado, vamos chamar assim, você está partindo do conceito de liberdade, que é um dos mais belos conceitos do catolicismo e do cristianismo. Você está falando de alguém que, de modo deliberado, quis dizer a Deus, eu não preciso de você, eu não me vejo em você, eu não me encontro em você. Mas depois se danou, porque Deus mandou ele para o inferno. Mas veja, primeiro não é Deus quem o manda para o inferno, né? Mas uma coisa você disse interessante, que é justamente a consequência das atitudes que nós tomamos. Uns dias atrás eu conversava com uma senhora que me dizia que o filho dela, de poucos meses, tinha um fascínio grande pela tomada da casa dela. E ela precisava sempre evitar que ele colocasse o dedinho na tomada, né? Até que um dia ele foi lá e colocou. Eu coloco uma vez para nunca mais colocar depois, né? Por quê? Porque desde criança aprendemos que para cada decisão que tomamos, para o uso da nossa liberdade, existem consequências. A vida, na verdade, me ensina isso. É, ok, ok. Correto? É verdade. Isso. Independente de Deus. Isso, isso é a existência humana que nos ensina. Agora, quando nós falamos, para voltar à sua questão, do mal que aflige o ser humano, ou para falar do inferno, ou para falar de realidades que se aproximam a esse assunto, você está dizendo de uma consequência do uso da liberdade. Nós somos livres para escolher. Livres para escolher os caminhos que tomamos. E para cada escolha que nós fazemos, existem as consequências. Os problemas, o pecado, para entrar na terminologia da fé católica, é fruto não da criação de Deus, mas é fruto da liberdade da sua criatura. Vamos lá no comecinho, no Antigo Testamento, que no catolicismo se chama de Antigo Testamento, do Gênesis, etc. Como a fé católica vê esses primeiros livros e depois a chegada de Jesus e qual é esse significado? Porque Jesus era um judeu que se disse que ele era o cara que estava vindo para salvar os judeus. Não existia católico naquele momento. O catolicismo foi bem depois, quase 200 anos depois de Jesus é que virou católico mesmo. Como é que a fé católica vê Adão e Eva, o Gênesis, etc. Se isso você vê de uma maneira literal, se isso você vê de uma maneira literária. Ao invés de falar tão somente do Antigo Testamento, ainda que ele teria e nos daria muito o que falar, eu queria começar a falar da Sagrada Escritura. Ou seja, das Escrituras que são consideradas sagradas. É muito interessante a sua pergunta, Celso, porque o catolicismo, ele não é a religião de um livro. Ele é a religião da palavra de Deus. O livro é impessoal. A palavra, aquilo que sai da boca de, aquilo que sai de dentro de, isso é pessoal. O catolicismo é a religião da palavra. Agora, a Sagrada Escritura, enquanto fonte desta revelação de Deus, é expressão também de uma época, de um contexto. Porque quando você diz que Deus entra na história humana, você está falando de algo tão grande, algo incomensurável, alguém incomensurável, que coloca, vou usar mais uma vez expressões da linguagem humana, seus pés dentro da história. Ao colocar os seus pés dentro da história, ele deixa suas pegadas. Mas deixa suas pegadas onde? Na história. Então, quando você olha a Sagrada Escritura como expressão da palavra de Deus, você a olha dentro do contexto onde esta escritura surgiu. Então, por exemplo, você pega o livro de Gênesis. É muito interessante notar que, vou brincar agora com você. Fica à vontade. Eu vou brincar com você também. Muito provavelmente, não é, Celso? O autor do livro de Gênesis não estava na criação do mundo para relatar aquilo que ele relata. Acho que não. Então, não se trata de uma linguagem jornalística, nem de uma linguagem científica. O livro do Gênesis não tem uma pretensão científica de dizer como é que o mundo se formou. O livro do Gênesis é escrito numa determinada época da história do povo de Israel que deseja reconstruir a sua própria identidade. E aí, no processo de reconstrução da sua própria identidade, ele volta a uma releitura de fé das origens do mundo. Então, se você vai ao texto, você vai encontrar, por exemplo, em Gênesis, vários gêneros literários, várias formas de se expressar, de escrever. Por quê? Porque quem está escrevendo é a mão humana. E a mão humana está dentro da história. Agora, a fé católica entende que ao escrever e utilizar de expressões humanas, porque quem escreve, quem coloca, vamos dizer, no papel, é o ser humano, ali Deus se manifesta e se revela para dizer tão somente aquilo que deseja comunicar. Então, você tem uma palavra que se expressa de maneira humana. Tá certo. Bonito. Mas a gente volta para a mesma questão se tem o sininho ou não. Se assumir literalmente, você fala assim, não, tá lá, o Noé teve a arca, aconteceu... É literal. Quando a gente assume dessa maneira que é bonita, mais sofisticada até do ponto de vista de raciocínio, você fala assim, bom, mas é aí como que eu distingo o que é a palavra de Deus do que é a minha interpretação ou o meu filtro ou o instrumento? Porque o instrumento humano, ele falha nesse sentido, tá certo? Então, como é que eu distingo uma coisa da outra? Como eu separo o joio do trigo no caso? Correto. No caso católico, Celso, você, ao falar, nós falávamos da revelação de Deus, ou seja, da sua palavra, de Deus que se comunica ao ser humano. Falávamos da Sagrada Escritura, enquanto expressão escrita desta revelação. Mas no caso católico, você fala de uma tradição apostólica, que você remonta à pessoa e à ação de Jesus. Então, quando você analisa, do ponto de vista católico, a revelação divina, você fala de uma escritura que também é fruto de uma tradição, porque aqueles textos vão sendo escritos à medida em que o tempo se passa, mas você fala de uma interpretação na tradição dos apóstolos. E por que na tradição dos apóstolos? O que você quer dizer isso? Quando chegou Jesus, ele deu uma organizada nisso tudo e colocou um novo olhar. Exato, porque em Jesus se completa esta revelação de Deus. É na pessoa dele, no evento que ele significou, que se realiza toda a escritura, se alcança a plenitude desta revelação livre e amorosa de Deus. É nele que tudo encontra o seu sentido, o seu início e o seu fim. A tradição que remonta ao grupo apostólico é a tradição que remonta a ele. E é nesta tradição que são lidos os textos da escritura. Mas, historicamente, ninguém também anotou. Tinha gente lá quando Jesus apareceu, porque já tinha gente. Mas, pelo que se sabe, o evangelho mais próximo da morte de Jesus é 50 anos depois. Ou seja, também, não é isso? Aproximadamente, sim. Você imagina uma história contada há 50 anos, eu consigo entender o grau de distorção que isso deva acontecer. Então, como é que a gente, como é que, de novo, então vamos voltar agora para os evangelhos. Como é que você sabe, nos evangelhos, o que sobraram? Porque tinham vários, né? Depois acabaram o pegador. Então, esses aqui são os sinóticos, esses aqui vão ser os que vão valer. Mas tinha muitos. Como é que você sabia qual que era? Então, como é que se distingue, de novo, a pergunta é a mesma. Qual é a palavra de Deus e o que é a minha interpretação humana? Então, veja, é que, infelizmente, Celso, a gente procura separar estas dimensões, o divino e o humano. O desafio, Celso, é entender que o divino se expressa no humano. E a própria pessoa de Jesus é o ícone dessa expressão. Na pessoa de Jesus, você tem a natureza divina e a natureza humana reunidas numa única pessoa. Você não consegue entender a palavra de Deus se não por vias humanas, se não pelas vias históricas. Porque foi na história que ele se revelou. Mas chegando à sua pergunta, você fala da formação dos evangelhos. Antes de responder, ainda gostaria de dizer uma coisa que acho que é um dado muito belo para ser considerado. De fato, o evangelho mais próximo de Jesus histórico, digamos assim, ele foi escrito por volta de 50, 60 anos depois de Cristo. O que é belo também, entender que o grupo apostólico, de fato não tinha essa preocupação de colocar por escrito. Porque eles eram as testemunhas oculares do acontecido. Do Cristo, da sua paixão, da sua morte, da sua ressurreição. Quem se preocupa em colocar por escrito são as comunidades fundadas pelos apóstolos. Porque naturalmente, aí você está corretíssimo, existe a preocupação. Com a morte desse primeiro grupo, o que será da pureza desta mensagem? A história vai mudando, né? É por isso que, por exemplo, você falou nos sinóticos. Então você tem o evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Por exemplo, o evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus é escrito na tradição deste apóstolo. Ou seja, a comunidade, vamos chamar assim, mateana, que está diretamente ligada a Mateus, é ela quem põe por escrito esta história. Agora, você não entende este processo tão humano e belo por ser humano sem recorrer à ação divina. Então você está falando de textos que, do ponto de vista da fé, são inspirados pelo Espírito Santo de Deus. E os outros que não foram escolhidos, não foram inspirados? A escolha desses textos passa pela utilização das comunidades e pelos frutos dessa utilização. Ou seja, os textos vão sendo escolhidos, vão sendo formados, à medida em que são utilizados pelas comunidades. E aqui, uma coisa muito interessante, porque quando a gente olha os textos do evangelho, a ideia inicial é que eles foram escritos do início ao fim, numa canetada só, vamos chamar assim, né? Quando, na verdade, o processo não foi este. No fundo, o evangelho de Mateus, que nós abordamos inicialmente... São de muitos Mateus, na verdade. São de muitas mãos ali, né? É de muita gente, né? E de pessoas que depois costuraram todos esses fragmentos. Então, você tem, mais uma vez, a beleza da ação humana, porque Deus, embora não precise, conta com ela, conta com esta relação, mas você tem a assistência e a inspiração do próprio Deus. Então, você também tem aí um elemento de fé. Quando você olha para a Sagrada Escritura, no caso católico, você está olhando para uma expressão autêntica da Palavra de Deus. Deus fala conosco por meio da Sagrada Escritura, mas fala por meios humanos. Eu entendi isso, mas então, no final, é como eu me sinto em relação àquela Escritura, que essa é a revelação de Deus? É isso que você quer dizer? Não o que está escrito, porque é humano, não o que está escrito, mas assim, é a sensação que eu tenho, é a revelação que eu, pessoalmente, vou ter com aquele texto, que é a Palavra de Deus? Não só o que você vai ter, porque nós estamos falando de comunhão, a percepção que a comunidade eclesial tem. Não é só você. Eu discutindo com você, ou sei lá, se a palavra é discutindo, com ele, com ele, com ela, com ela e tal, essa conversa é que vai ser... Sem cair no mero consenso. Senão vira votação, coisa da Câmara, dos deputados. Não, acho que Deus isso, Deus aquilo, não é isso. Exatamente. Sem cair no mero consenso. Então eu vou lhe dar um exemplo. Veja que interessante. É sofisticado esse raciocínio, mas ele é duro de ficar com ele, não é? Porque ele é sofisticado, é bonito, porque é da relação, uma coisa bonita. Mas no final fica uma coisa etérea como Deus, está certo? Não concreta. Eu não acho que seja etéreo. Nós estamos falando de história humana, de coisas concretas. É muito concreto quando você aborda a escritura e a realidade que ela expressa. Vou lhe dar mais um exemplo. Se você pega a própria pessoa de Jesus, você pega um escrito da comunidade de Mateus, um escrito da comunidade de João, por exemplo. Dois evangelhos muito diversos, escritos em contextos culturais diversos. Então você tem uma diversidade entre esses evangelhos? Claro. Um, por exemplo, é escrito no contexto judeu, propriamente dito, e outro é escrito no mundo grego. Que é o de João. Exato, né? Você tem diversidades que se explicam pela diversidade humana. E o João era mais emocional também. Por exemplo, quando você fala... Quer dizer, não o João, mas aquilo que se chama o evangelho de João era uma coisa mais... Quando você fala... Eu quero falar da unidade deles, mas o assunto agora é a diversidade. Mas olha que interessante. Se você se pergunta como é que Mateus fala da origem de Jesus, você vai perceber que Mateus, para falar da origem de Jesus, parte de uma dinâmica de baixo para cima. Ele parte da história. Então ele vai fazer a genealogia de Jesus. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. É aquele texto que a gente às vezes tem preguiça de ler. Pula, vai para o final já, né? Você sabe que é grande, é. Mas o que é que Mateus quer dizer? Quer dizer que este homem, em quem reconhecemos o Senhor, é homem, né? Ou seja, está historicamente contextualizado. Ao mesmo tempo, estava tentando legitimar Jesus como o tal do Messias judeu. Por quê? Porque quando eu olho... Que depois fizeram ele nascer em Belém, que não sei o quê, deu uma volta lá meio... Exatamente. Meio complicada, né? Mateus, ele sabe muito bem onde ele vai chegar. Mas é interessante o ponto de partida. O ponto de partida é da história. Agora, se você vai ao capítulo 1º de João, como parte João para explicar a origem de Jesus? Ele parte assim. No início era a palavra. A palavra estava com Deus. A palavra era Deus. Aí lá no versículo 14, ele vai dizer... E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Se Mateus parte de baixo para cima, João parte de cima para baixo. Os dois sabem muito bem onde querem chegar. Ou seja, no reconhecimento de que Jesus é o Filho de Deus. Mas utilizam caminhos diversos. Por quê? Porque diversos são os contextos. Agora, se você ainda me permite continuar, eu falo da unidade desses textos. Porque a diversidade, Celso, ela está e é fruto justamente dos diversos contextos onde os textos surgem. Mas a unidade é do Espírito. Porque como pode ser comunidades tão diversas, tão distintas geograficamente, culturalmente, fazendo 50, no caso de João, 90 anos depois, a mesma experiência, confessando do ponto de vista da fé, a mesma coisa em relação a um homem que supostamente eles não viram. Aqui está um dado da ação do Espírito de Deus nessas comunidades. Porque tanto a comunidade de João como a comunidade de Mateus afirmam exatamente a mesma coisa a respeito de Jesus de Nazaré. Ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Então você tem aqui uma parceria. A parceria de Deus com o homem. Porque não pode ser diferente. Se Deus entra na nossa história, Ele só pode falar a nossa maneira. Mas o homem é que escolheu. Quando a gente diz, se eu estiver errado, pelo amor de Deus, o padre aqui é você. A gente determinou que Deus era três. A gente homem. E aí você vai falar, Deus atuou através da gente. A gente vai ficar sempre nessa questão. Assim, o pai, o filho Jesus que se fez aqui, o Espírito Santo que teoricamente habita todos nós aqui. Não é isso? Portanto, todos nós somos de alguma maneira deuses e santos. Certo? Correto, sim. Então, mas isso é uma construção humana. Não existia essa trindade. Quer dizer, não existia. Não existia esse conceito. Exato. Quando você diz construção humana, você está correto no sentido de que a maneira como eu falo disso, as expressões da fé são humanas. Claro que são. Ou seja, como é que a fé se expressa? De maneira humana, claro, porque é o homem quem professa a sua fé. Então, por exemplo, quando você fala nos dogmas, você fala de expressões linguísticas humanas. Por exemplo, hein? Dias atrás, na Santa Missa, nós professávamos a nossa fé e usávamos um texto que foi elaborado entre o século terceiro e século quarto. Dentro desse texto, que é a nossa profissão de fé, nós professávamos dizendo que o filho é consubstancial ao pai. E aí, um jovem veio me procurar e me perguntou, padre, o que é consubstancial ao pai? Ora, para citar esse exemplo, o termo consubstancial, hoje, talvez não seja compreendido por uma grande parte das pessoas, até porque não é um vocábulo. Não fala todo dia, bom dia, está consubstancial ou não está? Não é assim que funciona. Onde surgiu esse consubstancial ao pai que depois entrou para a forma clássica de professarmos a fé? Surgiu no século terceiro, no século quarto, por exemplo. Então, quando você fala em dogma, você está falando de uma expressão linguística, mas de um conteúdo revelado da fé, da revelação de Deus. Esta revelação é divina. A expressão dela é histórica. Como é histórica a própria revelação. Então, vamos falar de dogma. Estou com um negócio de dogma. Me interessa isso. Tem vários dogmas, pelo que eu andei pesquisando, são 43. Um deles é a infalibilidade papal, que o próprio Papa, agora, atual, diz que é mais ou menos assim. E não é muito isso. Está certo? Ou seja, é um dogma que já está meio mole. Está certo? E pelo menos segundo o Papa. Está certo? Foi como eu entendi, a não ser que eu já tenha entendido errado. Então, me explica. Então, veja, quando você fala no Papa infalível, você não está falando da pessoa de Francisco, do cardeal Bergoglio, não está falando da pessoa de Joseph Ratzinger. Interessante, por exemplo, uma entrevista que o Papa Francisco concedeu antes de partir do Brasil a uma grande emissora de TV. Algumas perguntas que o jornalista fazia para ele, ele não tinha vergonha de dizer eu não sei. Umas duas perguntas, sobretudo perguntas de análise sócio-religiosa, ele responde, olha, eu não sei. É, não tenho conhecimento sobre o país para poder responder. Eu não tenho conhecimento, eu não sei te responder. Ou seja... Como pessoa e não como Papa. Exato. Como pessoa, ele não é infalível. Infalível porque assistido pelo Espírito é o ministério desta pessoa que chamamos Papa. Por que é infalível? Porque dentro desta segunda expressão da revelação, a tradição dos apóstolos. Esta é infalível. Então, aquele que ocupa o que chamamos, vou usar uma expressão bem técnica aqui, o ministério petrino, ou seja... De Pedro. De Pedro. Ele é o sucessor de Pedro. O que ele afirma não pode estar... Mas a história prova que os Papas erraram muito. A gente sabe disso. Mas só quando são gente. Como eu sei, de novo, nós vamos voltar para o mesmo problema. Quando eu sei que ele está falando como gente ou como Papa? Veja, o Papa erra. Outra coisa bonita dele recentemente, numa entrevista, uma das últimas que ele concedeu, fizeram a ele uma pergunta que acho que você faria também. Perguntaram, quem é o senhor? Quem é o Papa? Mas perguntaram a ele, homem, né? Francisco. Ele disse, um pecador. Foi a primeira resposta dele. Um pecador. Eu sou um pecador. O Papa erra, claro que erra. Pode errar, porque é humano. Ele não erra. Você vai ser excomungado se admitir que o Papa erra, não? Não, eu estou admitindo. Não, o Papa como o Papa. Você tem que deixar de ser padre. Não é que eu tenho que deixar de ser padre. Eu não quero te botar numa situação ruim. Não, mas não estou colocando de maneira alguma. Porque de verdade, historicamente, o Papa errou muitas vezes. Mas quando ele errou, ele era gente, não era Papa. Mas não vale. Mas veja. É roubar no jogo fazer isso. Quando o Papa, quando ele é infalível, quando ele fala em matéria de fé, e quando ele fala em matéria de fé, ele está numa tradição. Esta tradição é a outra expressão da única revelação de Deus. Então, não é a pessoa dele que é infalível. É o ministério que está nesta tradição apostólica. Então, poderia dizer assim a você, a tradição apostólica, a tradição dos apóstolos, essa é infalível. Ele, como é o sucessor de Pedro, quando fala nesta tradição e desta tradição, é infalível. Não é a pessoa dele. Eu não entendo isso. Só que não sabe como é que a gente vai saber, 200 anos depois que a gente vai saber, se ele estava falando como gente ou como Papa. Não, veja. É só essa a minha questão. Eu gosto dele. Ele parece um cara bacana, assim, de verdade. Ele está fazendo, acho que, um bem para a igreja e tal, católica, até pela maneira que ele se coloca, até pela maneira humana que ele se coloca. Para o mundo também, é verdade. Você tem razão. O celibato é dogma ou é tradição? O celibato é tradição com T minúsculo. Porque tem duas. Exato. Tem a tradição e a tradição. Porque foi feito depois. A serva veio bem depois. Exato. Pela comunidade, vamos dizer, porque os papas casavam, tinha mulher, tinha amante também, está certo? Era normal. Inclusive os papas também tinham mulher, tinha filha, era uma bacunça. Deixa eu dizer uma coisa a você. Os padres, e você está na frente de um, ainda são normais. Não, o normal que eu digo é igual nós. Ainda, né? Eu sou igual a você, né? Portanto, um homem, voltando lá ao início da nossa conversa. Não, mas estou falando deste ponto de vista, deste ponto de vista de ter a família, casar e etc. Normal. Eu sou tão normal quanto você. Faço escolhas como você fez. Talvez diferentes das suas, mas eu sou tão normal quanto você. Não, eu sei disso. Eu sei disso. Lá atrás, e do celibato, o quanto isso virou, é uma regra só. Isso. Está certo? Isso, exatamente. E por que o negócio é tão difícil de se conversar, tão difícil de mudar? É só uma regrinha que até acho que foi, estou olhando bem assim. Sim, à vontade. Foi feito para não ter que dividir herança, foi feito para o dinheiro ficar todo com a igreja, e também para as pessoas se concentrarem mais no ministério, vamos chamar assim, do que nas suas famílias. Mas, por exemplo, tem outras religiões também cristãs, que as pessoas casam e nem por isso são menos dedicadas a Deus. Correto, correto. Então, quando você fala no celibato, você não está falando de um artigo de fé. Ou seja, o celibato não faz parte do depósito da fé, da revelação que Deus fez de si mesmo. O celibato é uma norma disciplinar, com início dentro da história da igreja. Com isso, as pessoas nos perguntam, pode ser que em algum momento da história da igreja isso mude? Sim, pode ser. Não é algo inalterável. É algo, inclusive, amplamente discutido. Mas, se você deseja entrar nessa discussão, então, eu diria assim, ao menos para a gente começar a discutir. Talvez o tempo do programa não vai permitir que a gente aprofunde. Mas, se você fala do celibato, nós temos que falar também do modelo de igreja atual. Eu digo a você com sinceridade. Você disse uma coisa, de fato, correta. Há muitos religiosos, digamos assim, que se dedicam muito a Deus e são casados. No atual modelo de igreja, eu digo a partir de mim, eu não conseguiria manter uma família trabalhando e exercendo o meu sacerdócio neste modelo de igreja atual. Não conseguiria. Então, tem que rever. Posso dar uma opinião bastante pessoal? Claro, estamos conversando livremente. Parece que a mulher fica colocada como o demônio do padre. Quer dizer, é verdade. Parece que, se tiver a mulher, diminui a capacidade espiritual. Estou dizendo não agora, mas talvez tenha, de alguma maneira, ficado uma tradição. E isso é uma coisa tão antiga da maneira de se olhar. Mas, agora, se você me permite, Celso, a gente está abordando o celibato apenas por uma vertente, que é a mais comum hoje em dia. Você aborda o celibato sob os seus aspectos aparentemente negativos. Agora, ele tem a sua fecundidade. Ele tem o seu lado positivo. Te convido a fazer uma abordagem do celibato a partir desse momento. Você acabou de tocar em assuntos que eu considero muito importantes nos dias atuais e muito interessantes como as pessoas bem os concebem. Muita gente, Celso, trata o sacerdote, o padre, como uma pessoa assexuada. A questão é que, muitas vezes, a sexualidade, nós a reduzimos ao exercício genital. A genitalidade. E não é. O padre também traz isso consigo. Mas a sexualidade é algo maior. Quando você fala em celibato, você está falando de uma doação extrema de vida, de uma aplicação, uma orientação, melhor dizendo, da sua vida em relação ao outro. Você está falando da busca do sentido da vida no dar-se-á, no gastar-se-por. São elementos importantes para trazer ao debate. Existem outras tradições religiosas, como no próprio budismo, onde você concentra, a visão é concentrar a energia, não gastá-la, entre aspas, sexualmente, vamos dizer assim, para poder concentrar, para se elevar espiritualmente. Eu entendo e tal. Mas, de novo, me parece que coloca o sexo como uma coisa que desvia de Deus ou tira a religiosidade, o que eu acho que é um jeito de olhar. Está certo? Mas também tem um outro jeito de falar, mas por quê? Por que Deus não está também? Eu concordo com você e não saberia dizer exatamente o porquê, mas concordo com você que em determinados capítulos da história do catolicismo, houve-se um assento exagerado nesta questão. Mas não é a posição oficial da igreja, Celso. Não é. Eu sei visualizar que, historicamente, só não sei abordar agora com você exatamente a causa deste assento exacerbado na sexualidade. Mas é um fato constatável. Agora, não é a posição oficial da igreja. Quando você fala, por exemplo, de outras denominações religiosas, eu cito, por exemplo, as igrejas que nós chamamos de irmãs que estão ligadas à Roma, que, portanto, estão submetidas à jurisdição, vamos dizer, do Papa, mas que são as igrejas orientais. Algumas admitem, por exemplo, o casamento de padres. E eles não são menos dedicados a Deus? Não são menos dedicados a Deus. São pessoas que se dedicam muito a Deus. Mas este tipo de... E é o que falava anteriormente... A organização é feita para isso e permite... A organização eclesial. Ao modo como a igreja se organiza e se organiza o serviço do presbítero. Mas, Celso, se me permite, gostaria de partir de um testemunho pessoal. Porque também, às vezes, as pessoas enxergam o padre como um coitadinho. Coitadinho. Não pode casar, coitadinho. Não pode transar, né? Exatamente. Veja, não somos coitadinhos. É uma escolha. Sabemos muito bem a escolha que fizemos. E, para voltar ao nosso assunto lá do início, sabemos muito bem as consequências das escolhas que fizemos. Vai sabendo no caminho também. Porque o padre escolhe com 18 anos, é isso? 19 anos, de uma maneira geral? Não, um pouco mais tarde. Um pouco mais tarde. Porque é cedo, né? Para o cara escolher. Então, acho que talvez ele não saiba o tamanho do problema que ele está se criando também no caso. Mas, veja, isso é igual para todos, né? Um jovem de... Agora, o pessoal casa com uma idade mais avançada, né? Mas uma pessoa dos seus 29, 30 anos que se casa, claro, ele tem a consciência do que é a vida a dois, mas ele vai tendo a consciência do que é a vida a dois. Agora, no momento em que ele diz, sim, eu quero conviver com você para o resto da minha vida, o mínimo de consciência do passo que ele está dando, ele tem. Até para que o passo seja livre. O padre é a mesma coisa. Ele também vai aprofundando as consequências da sua escolha. Desse ponto de vista, não é diferente. Não, eu sei disso, eu sei disso. Assim como o casado tem depois as dificuldades no meio do caminho, que muitas vezes vai precisar voltar ao momento original da promessa e dizer, não, mas eu prometi, eu ali naquele momento foi para sempre. O padre é a mesma coisa. Quantas vezes diante das dificuldades... Duvida e se pergunta. Ele vai precisar retornar ao amor inicial. Voltando lá para os evangelhos, Jesus se questionou algumas vezes também, não é isso? Então, se Jesus pode se questionar... Exato. Você também pode, né? Sim, mas se não há questão, não há busca e não há encontro. E aí é que está a beleza. E por que a gente tem então a sensação de que é tão monolítica assim a igreja, nas suas opiniões? Primeiro tem os mandamentos lá, que é um negócio monolítico. Tem os dogmas monolíticos. Tem assim, ah, não pode usar camisinha, monolítico, não sei o quê. Onde que a coisa não está funcionando direito? Por que a igreja não está tão flexível como a nossa conversa? É, eu acredito, Celso, que é mais uma vez um problema da linguagem. O maior desafio da igreja em todos os tempos é conjugar estas duas realidades que trata agora com você. Primeiro, fidelidade ao que recebeu do seu Senhor. O que recebeu do seu Senhor, Celso, é inegociável. Porque nós não recebemos alguma coisa dele. Ele que se deu a conhecer. Conjugar o que recebeu do seu Senhor com o que é próprio do tempo em que a igreja se encontra não é uma tarefa fácil. Em outras palavras, estou dizendo o seguinte. Dizer a fé hoje não é algo fácil e nunca será. Porque o hoje se transforma. Aquilo que Deus me deu a conhecer é aquilo que Ele revelou. A grande missão e bela da igreja está em traduzir, em tornar acessível aos homens de todos os tempos o que recebeu do seu Senhor. A dificuldade está justamente aí. Eu vou tentar refletir talvez uma sensação quase que comum. A igreja demora para fazer essa transição, vamos dizer assim, essa tradução. Talvez, eu concordo com você. E no final fica sempre uma sensação de abandono. Porque se a igreja não vai junto com as pessoas, ela abandona as pessoas. Talvez uma das razões do catolicismo está caindo no Brasil, que é o maior país católico do mundo. Está certo? 70 e poucos por cento das pessoas se declaram católicas, não praticantes a maioria. Ou seja, não vai na igreja, não é católico de verdade, então acho que é um problema. Mas talvez seja esse descolamento, ou não é? Como você vê isso? Eu concordo com você quando você aborda um agir vagaroso da igreja. Eu usaria a palavra, talvez, excesso de prudência. Por quê? Porque nós, quando nós falamos daquilo que recebemos do Senhor, Celso, nós estamos falando de um tesouro que nós não podemos expor de uma forma leviana. Esse é o primeiro ponto. Nós estamos tratando de um tesouro que recebemos. Agora, a prudência, eu acho que está no receio de cair em modismos. Porque, volta a falar, nós não... Que eu entendo e não acho errado. Não. Do ponto de vista assim. É prudência. Claro. Mas, às vezes, não está passando do ponto um pouquinho. Agora, tem um preço. Ou seja, a sociedade, muitas vezes, requer, pede respostas mais rápidas. Mas, aqui, você há de convir comigo. Existem alguns, algumas questões, sem entrarmos no âmbito da fé. Se nós falarmos questões da vida, há pouco, nos bastidores, você me falava do seu programa, do Quem Somos Nós, e de quanta gente esteve aqui para tentar responder essa pergunta. Que não tem resposta. Se você dissesse para mim, eu quero uma resposta rápida, você nem começaria a série do seu programa. Porque há respostas que não são rápidas. Embora os homens de hoje, sobretudo na cultura do nosso tempo, pedem respostas rápidas para questões que são por demais profundas. Eu quero voltar em uma coisa objetiva. Pois não. Que a gente estava falando. Sobre essa questão, talvez, desse distanciamento, que ele é real. E se a igreja, como se coloca aí, corretamente também. Não pode agora, agora é axé, agora não sei o que. Eu concordo que não é por aí. Ao mesmo tempo, tem questões assim que as pessoas se perguntam muito. Quer dizer, como a igreja consegue ser contra a camisinha num momento onde a AIDS mata um monte de gente e está comprovado que a camisinha salva vidas e tal. E a igreja deveria ter esse amor. Como que ela não faz? A igreja católica, né? Nós estamos falando. A gente mudou um pouco o assunto agora, mas não teve jeito. Não, acho que está dentro do universo católico, né? Essas respostas, eu acho assim, essa demora, é isso que é mais nesse sentido que eu falo. Uma coisa objetiva, de amor, né? Teoricamente, a igreja católica é uma igreja de amor, né? Jesus veio aqui para falar, ó, Deus não é só aquele vingativo desgraçado que mata as pessoas, ele também pode ser amor, né? Então, teórico, resumindo, mais ou menos isso. Caramba, mas que cara é esse? Que igreja é essa que deixa as pessoas morrerem de AIDS? Aí, eu acho que são algumas perguntas que precisam ser feitas, que talvez não tenhamos tempo de responder. Eu espero. Mas precisa ser feita, então tá bem. A primeira delas, você usou a expressão amor. É preciso se perguntar o que é o amor. Então, eu vou lhe dar um exemplo, no caso você usou a questão da camisinha. É muito interessante, Celso, preste atenção, assim, como isso é vendido para nós e para os nossos jovens. Por exemplo, em épocas de carnaval, que é uma festa belíssima, bonita do ponto de vista cultural. Desde sempre, né? Mas é uma festa belíssima. Que foi incorporada pela religião católica, mas é uma festa historicamente pagã. Sim, mas assim, do ponto de vista cultural, belíssima, né? É uma expressão da cultura. Mas, por exemplo, você vê algumas campanhas que atualmente se fazem naquela época do carnaval, que não sei se exagero, se exagerar você, por favor, me corrija, mas que basicamente traduz para os nossos jovens, para os teus filhos, a seguinte ideia, faça o que você quiser, com quem você quiser, desde que você use camisinha. Ou seja, protegendo-se... Posso corrigir? Eu acho que assim, já que você vai fazer, faça com camisinha. Porque eu acho que é diferente, não é faça o que você quiser. Não vamos nos enganar. Correto. Vai acontecer. Então, se vai acontecer, faça de um jeito seguro. Eu acho que é isso que é falado. Eu discordo em parte, mas não quero menosprezar a sua afirmação, não. Eu acredito que muitas campanhas giram em torno do faça e use camisinha. Mas, quero considerar o que você disse. Já que você vai fazer, use camisinha. Proteja-se. Correto. Não é amoroso fazer isso? Você... Como o padre. Eu, se eu fosse um padre, eu colocaria... Eu não sou padre, tá certo? Por isso que eu posso falar isso, não vou ser excomungado. Então, assim, se eu fosse um padre, eu falaria, meu, se cuida. Não vai, porque você vai botar a tua vida em risco de bobeira. E não, vai lá e transa. Não é isso que o padre está falando. Se cuida. Goste de você. Porque no final, é assim, goste de você. Ou goste da pessoa que você está junto. Ame esta pessoa. Respeite esta pessoa. Se você disser, goste de você, ame-se e ame esta pessoa, é preciso se perguntar o que significa amar. Porque, veja, existe... Mas transar não é uma coisa ruim. Mas eu estou dizendo que seja ruim. Então... A questão é a dissociação da transa e do amor. Algo muito comum nos dias de hoje, hein? As pessoas hoje não têm nenhuma dificuldade de dizer uma coisa é o amor, outra coisa é a transa. Não é assim? Quantos pais de família dizem exatamente isso? Eu amo a minha esposa, é a mãe dos meus filhos, mas eu não tenho problema algum de me deitar com a secretária ou com quem quer que seja que apareça na minha frente. Isso nasceu com o ser humano. Antes da igreja católica, antes de Jesus, já era assim. Correto. Não é uma coisa que degenerou para isso. Não. Já existia muito antes. Perfeito. Tá certo? O ser humano... Aí a gente pode discutir esse ser humano que você disse que é o ser humano que Deus permitiu a liberdade. Desde o primeiro momento ele já usou para ter amante lá ou para fazer não sei o que, ou seja lá o que for. Perfeito. Não é de agora. Não, não é de agora. Não é da família de agora. Nem quando nem tinha família, do ponto de vista estruturado, já era assim. Você está correto em dizer que isso não é de agora. Mas se você visualizou o problema, o meu convite, Celso, é que enfrentemos o problema. Porque é um problema. Mas sem camisinha? Não. Não, mas você entendeu? Não. Vamos voltar para a camisinha que você esqueceu da camisinha. Pois não. Eu quero enfrentar com camisinha. A questão que eu estou convidando à reflexão é uma questão anterior à camisinha. A problemática que se coloca em volta da camisinha é como, Celso, me perdoe, naturalmente não digo de você, mas digo das concepções em geral. É como se nós colocássemos uma viseira e o problema fosse apenas a camisinha. O problema não é a camisinha. Claro que não. O problema é maior. Mas não usá-la é um problema. Pode ser que sim. Entendeu? Você está certo quando você fala, claro que o problema é maior. É tão maior que é anterior a tudo. Ele vem com a gente. Desde que existe a humanidade, a gente tem, vamos chamar de problema. Você está chamando de problema, eu também vou chamar de problema. Não sei se é problema. Mas assim, vamos colocar como um problema. Agora, e daí? Não é não usando camisinha que a gente vai resolver isso aí. Isso é com certeza. Isso eu tenho certeza. Por que que não pode ter esse ato de amor? Eu estou tentando representar um monte de gente que você sabe disso. Sim, eu compreendo. A gente já conversou sobre isso. Por que que a igreja não pode ter esse ato de amor com as pessoas? Correto. Aí você vai entrar numa concepção da igreja em relação ao exercício da sexualidade ou ao ato sexual. E aí sim... Que deveria ser para a procriação. Aí sim, essa concepção, Celso, ela pode ser questionada, ela pode ser refletida e você pode não concordar com ela. Mas para a igreja, o ato sexual é o ápice de um envolvimento maior. Então, naturalmente aí, você pode não concordar com o discurso. É difícil dizer que não é lógico. Ou seja, se o ato sexual é o ápice de uma relação, é reservado para o momento em que estas duas pessoas dizem uma para a outra, eu quero viver a minha vida ao teu lado, você concorda comigo que isso não deve ser um problema para antes. O discurso da igreja, ele é lógico. Agora, concordo com você, se ele se aplica à realidade de hoje, se ele responde aos desafios de hoje. Eu entendo a lógica, mas é isso que a gente estava falando. Essa lógica está afastando a igreja das pessoas. Ou seja, a questão é... As pessoas da igreja, acho que é mais até do que a igreja das pessoas, as pessoas falam, então não dá. Exatamente. Então, a questão é, se este discurso se aplica aos dias de hoje. Se você disser que este discurso não está respondendo a realidade na qual as pessoas se encontram e os jovens se encontram, eu concordo com você. De fato, isto é um problema para a igreja hoje. Continua sendo um problema. A questão, Celso, é que em vista desse problema, e aí está a prudência da igreja, eu não posso abrir mão de valores que são maiores. Eu não estou aqui dizendo a você que esta é a última palavra e não se discute mais esse tipo de coisa. Não é isto. Eu estou concordando com você que o discurso da igreja, muitas vezes, acaba não respondendo à realidade em que as pessoas e os jovens se encontram. Mas é necessário se perguntar por coisas anteriores. Ou seja, eu posso tratar a ferida, mas eu preciso tratar a causa dela. Concordo. É esse o ponto que eu gostaria de chegar com você. Concordo, mas eu acho, e agora, de novo, representando bastante gente, eu acho que, enquanto isso, as pessoas morrem de AIDS. E isso não combina com o discurso da igreja. Esse buraco, acho que é um buraco que causa um incômodo que não precisava. Enquanto isso, as pessoas morrem de AIDS. Então, você está trazendo para a nossa conversa um problema de saúde pública, você está trazendo para a nossa conversa um problema cultural, a igreja... Não, eu não acho que a igreja é responsável por tudo isso. Mas você percebe? Não, eu não acho que ela é responsável. Mas ela poderia se colocar do lado, do que me parece aí, agora também é pessoal, dessa coisa de estender a mão para os pecadores. Que é um pouco o que o Papa Francisco se coloca. Quer dizer, a igreja é a igreja dos pecadores. Outro dia ele falou da cúria de um jeito que se eu falo... Se você falar, você vai ser excomungado. Está certo? Eu posso falar, mas você não pode. Ele falou, esqueci, mas é um negócio forte. Ele usou a expressão lepra. Exatamente. Ele falou que a cúria romana é a lepra da igreja católica. É um negócio, caramba. Sim, sim. Então, ele mesmo, eu acho que nesse sentido, tem deixado claro que a igreja é a igreja dos pecadores. A igreja é a igreja das pessoas que não são perfeitas. Sim, você está correto. Agora, eu dizer, a igreja é a igreja dos pecadores... Então, vamos mudar a camisinha para os pecadores, entendeu? Então, é simples. Mas veja, não é simples, é isso que eu estou discutindo com você desde o início. É brincadeira. Ou seja, a resposta não é simples porque a questão é complexa. Em vista do diálogo, eu não posso barganhar valores que me forem entregues pelo Senhor. Eu não posso barganhar, por exemplo, o valor da vida, o valor sagrado das relações, o valor sagrado do amor. Eu não posso barganhar. Então, não deve. Eu não devo barganhar. Ao mesmo tempo, o que é o amor? De novo, eu digo, para mim, seria um gesto de amor não deixar as pessoas morrerem de AIDS. A gente pode discutir isso. A igreja católica permite essa discussão. Sim, do que é o amor? Claro que sim, deseja essa discussão. Do que é a vida, o do que é isso, o do que é tudo. Pelo que a gente está conversando aqui, não é uma coisa pétrea. Quer dizer, a gente pode discutir e evolui com o tempo. Isso, buscamos. Talvez o que a gente esteja sentindo é que o tempo da igreja... Talvez não seja o tempo que nós gostaríamos. Mas temos que entender que as questões são complexas. São complexas. Carolina, assim, eu não consigo entender o porquê que até hoje a igreja católica, ela proíbe uma pessoa que casou na igreja, separou e não pode comungar. Qual é o sentido disso? Certo, Carolina. É um outro problema complexo. Vou tentar, em poucas palavras, ao menos dar pistas para o início de uma reflexão. Você precisa, em primeiro lugar, do ponto de vista da fé, partir da concepção do que é o sacramento do matrimônio. Eu, aqui, chamo a atenção para algumas dimensões do sacramento. Primeiro, para esse caráter definitivo da união de duas pessoas. Nesse caráter definitivo da união de duas pessoas, você tem no fundamento disso a concepção de amor. O amor, ele implica este dar-se-á e ele implica, muitas vezes, a dor e o sofrer. Um parênteses aqui. Se eu pergunto para uma mãe, a senhora passou a noite inteira ao lado do leito do seu filho febril. Se eu perguntar a essa mãe, foi gostoso fazer isso? Se ela me responder não, interna mãe, porque ela está maluca, não é? Mas se eu disser a mãe, a senhora ficaria mais uma, duas, três noites ao lado do leito do seu filho? A resposta seria sim. Por quê? Porque o amor é aquilo que me torna capaz de entregar-me, de passar por cima. Então, quando eu falo da natureza do sacramento do matrimônio, eu tenho que discutir a base dele, que é o amor. Agora, você trouxe outra questão, que é a aproximação do sacramento da comunhão. É uma outra questão complexa e amplamente discutida na igreja. O que, neste espaço de tempo que temos aqui, eu poderia lhe dizer? De que o não aproximar-se da Eucaristia é uma norma disciplinar. Ou seja, a igreja como mãe sugere que a pessoa, nesta condição, não se aproxime. Isso não significa que Deus não a ame, de que Deus não a queira, de que Deus não esteja com ela. Agora, naturalmente, isto não é uma situação fácil. E não é um gesto de acolhimento também, de novo, não é isso? Exato. É um drama. Vou voltar para o Papa, o Francisco, que tem dado todos os sinais, não especificamente sobre uma questão ou a outra, mas de que a igreja é para acolher. Exato, sim, sim, sim. E que talvez vai ter que ser um monte dessas coisas que talvez a gente está chamando aqui de anacrônico, talvez seja essa a palavra melhor, elas vão ter que ser revistas em função, já que ele não erra, o Papa não vai errar, está certo? E ele está, agora você não pode voltar para trás, o Papa não erra, ele está falando que tem que acolher as pessoas, inclusive os gays, então eu já gostei, o Papa não erra, então nós estamos indo para esse caminho, está certo? Então em breve a igreja vai estar fazendo tudo diferente do que a gente... Se você analisa, por exemplo, o que o Papa Francisco falou, quer dizer, no fundo, a igreja sempre acolhe, mas o problema está nas expressões dessa acolhida. Então, por exemplo, se sabe, sobretudo com ele, mas já com o Bento XVI, a igreja tem estudado a situação das pessoas separadas, das segundas uniões, tem estudado. A questão está de que não é uma situação fácil, por quê? Porque remontamos ao grande e eterno desafio, que é fidelidade ao que recebemos do Senhor, e aqui está, por exemplo, a natureza desse sacramento, e a realidade como ela se apresenta hoje. Dentro da tua tradição católica, dentro da visão, da tua experiência, da sua prática católica, quem somos nós? Eu diria que somos seres em construção, historicamente situados, que se descobrem em relação. Relação consigo mesmo, relação com os outros e na relação com Deus. Sendo que essas três instâncias, consigo, com os outros e com Deus, são instâncias inseparáveis. Eu queria te agradecer muito a honestidade com que você se colocou, com o jeito bacana, você é um cara inteligente. Tá certo? Então, muito obrigado de verdade, o grau de abertura, o grau de carinho com o que você respondeu. Espero que você tenha entendido as nossas questões, e acho que você entendeu e respondeu bastante bem. Muito obrigado de verdade. Você ouviu Quem Somos Nós. Uma parceria Eldorado FM e Casa do Saber. Apresentação Celso Loduca. 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 Apresentação Celso Loduca.